Tua força não tá no teu braço, né mulher? É por isso que o inimigo não conseguiu te derrubar e nem vai conseguir. É porque a tua força não tá no teu braço. A tua força não tá no teu dinheiro. A tua força não tá no carro que você tem, na casa que você tem. A tua força tá na sua fé em Deus. E é por esse motivo que você tem vivido desafios, lutas, que você ainda não tinha passado. Só que Deus trouxe o profeta aqui pra falar contigo hoje, terça-feira, dia 12 de março. Fica aqui comigo. Porque Deus tá dizendo pra mim aqui, profeta, fala pra minha filha amada, princesa do céu. Que quão maior for a luta dela, maior será o milagre. Tem muita gente que tá inconformada e não consegue entender como que você não cai, não desiste de vez. É porque Deus é contigo. Coloca já o nome seu aqui pro profeta, depois abençoar a tua vida. Abaixo, me segue. Coraçãozinho aqui pra fortalecer o profeta. O Senhor, ele te fortalece. Ele fixa os teus passos assim como a raiz da palmeira. Que sopra o vento e não a derruba. Porque você não cresceu em tamanho, não inchou, mas o Senhor te alicerçou. E Deus manda eu te dizer que tem uma novidade muito grande chegando pra você ainda no mês de março. Que vai alegrar muito teu coração. Amém? Declara e eu tomo posse.